Eu bem arranjei um jeito para a gente não brigar Basta quando eu chego em casa você não me azugrinar Deixar a porta encostada e que não mais aconteça E pôr um tijolo em cima pra me cair na cabeça Basta que um pé de briga nunca mais me apareça Ao chegar de uma cacheta com frio adormecente Debaixo do cobertor seu corquinho está bem quente Quando eu tocar em você quero ser bem recebido Não venha com seus ciúmes dando milho escão ardido Um marido congelado tem que ser bem aquecido Meu bem essas nossas brigas tem causado cicatriz Você tem me arranhado desde os pés até o nariz Também me vi machucada toda cheia de arranhão A vida de cão e gato já não tem mais condição Se quiser fazer as paz vamos apertar as mãos A vida de cão e gato já não tem mais condição A vida de cão e gato já não tem mais condição A vida de cão e gato já não tem mais condição Obrigado.